Deixa eu falar sério, Bruno, Luciano, eu tive pena do ministro Nelson Taix, tive pena, e eu tenho dito que a política tem dessas coisas, e aí não é só Bolsonaro não, são todos, o político ele só pensa nele, e aí o ministro deu pena, foi constrangedor demais, o ministro pega um barco desse, na metade de uma tempestade, já tem quase 30 dias aí o comando, nota-se que não tem a mão ainda, Luciano, está claro que não tem a mão, está tendo que aceitar indicações políticas, seja do presidente da república, e tudo indica que até o centrão vai colocar indicados dentro do ministério, e o ministro é pego de surpresa por um decreto presidencial, onde afeta frontalmente a pasta dele, o ministério da saúde, o ministério da saúde, o decreto aponta que tem estudos do ministério da saúde, quer dizer, a pasta que gerencia a crise da covid no Brasil, não é a pasta econômica, é a pasta da saúde, que ontem através do decreto do presidente praticamente não existe, e mais, causar um constrangimento público, a um dos seus ministros, onde veio tomar conhecimento do decreto da flexibilização federal para academias, barbearias, manicures e salões de beleza, através dos jornalistas ao vivo, transmitindo pela própria rede Brasil, que é a rede da presidência da república, do governo federal, então foi constrangedor, se fosse BG, com toda a vênia, eu teria dito, presidente, muito obrigado pela confiança, está aqui a chave do ministério da saúde, porque um bypass daquele, um bypass daquele, Luciano, faça tudo comigo, Bruno Aroujo pode fazer tudo, você pode dar na minha cara aqui nesse programa ao vivo, não, não, estou falando isso, não tem problema nenhum, mas não me dê um bypass, não me faça de trouxa, eu aceito tudo, só não aceito covardia e você me fazer de trouxa, assuma seus erros, tenha dignidade, que a gente pode perdoar, agora não me dê bypass nem me faça de trouxa, e foi isso que aconteceu com o ministro Nelson Taix, para completar, você vai para as redes sociais, e você vê os robôs, você vê os bolsonaristas, e até pessoas, políticos e pessoas dentro do governo, defendendo a troca do ministro pela segunda vez, em menos de 60 dias, a gente no meio de uma crise dessa, não é de se levar a sério isso, a frase do ministro, vai lá, qualquer ministro sério ontem, diante daquela situação, teria se levantado no meio da coletiva e pedido demissão, porque realmente o decreto inclusive cita que a decisão tem por base, critérios técnicos confirmados junto ao ministério da saúde, e o ministro da saúde não tem informação. Olha, você imagina, o ministro da saúde, está lá falando sobre um problema seríssimo, que ele está pegando no meio do caminho, e fica sabendo pelo jornalista, de que o presidente decidiu algo, diretamente relacionado com a política de saúde pública do país, com a política sanitária do país, sem consultá-lo, sem consultá-lo, ao invés de o presidente estar preocupado em pagar a segunda parcela do benefício emergencial, de dar o suporte necessário para que as empresas não vão a falência em função da necessidade de isolamento, ele está preocupado em seguir o caminho mais fácil. E quem foi criança, que leu aquelas historinhas de Ninar, sabe que o caminho mais fácil é o caminho onde o lobo come, e o lobo que vai comer a economia brasileira, que vai comer a política e a democracia brasileira, é Jair Bolsonaro. Ele está no processo de autofagia, ele está se destruindo e vai levar o Brasil.